Claro, Exu Claro, Exu Meia noite já deu E a luva apareceu Anunciando que era A papa preta vem na frente E Xurrei com seu tridente Vem caveirinha que é Xuvaleu A papa preta vem na frente E Xurrei com seu tridente Vem caveirinha que é Xuvaleu Alarue, Alarua É o povo da iguza Pronto para trabalhar Alarue, Alarua É o povo da iguza Com o garoto para trabalhar Capa preta, laroe É Mojubá Exu rei é laroe É Mojubá Carneirinha, laroe É Mojubá Com o exexo é laroe É Mojubá Laroe, Exu Laroe Laroe, Exu, é Mojubá Laroe, Exu, é Mojubá Laroe, Exu, é Mojubá Ele me disse que na alta madrugada É o dono da encruzilhada batizado com dendê Firmar seu ponto na folha da bananeira Ele é eixo caveira no meu peito é laroyê Ele é um eixo de um caminho diferente A calunga é um ambiente, mas não é sua prisão Ele comanda a cemitéria encruzilhada E a sua gargalhada vibra no meu coração Ele é caveira, guardião do campo santo Ele é caveira na calunga e na encruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Ele é caveira, guardião do campo santo Ele é caveira na calunga e na encruza Ele é caveira na porta do meu terreiro Ele é caveira Não tenha medo de falar com esse homem Só se assuste com seu nome, nem seu jeito de andar É, dá pra ir no portão da sua casa E prosa cada estrada que ele vai lhe ajudar Porque depois que tu fizer a tua viagem Tu fizer sua passagem, a batalha aparecer É nessa hora que não dá pra passar A tia minha meu irmã, quem é que vai lhe descer? Ele é caveira, quadrinho do campo santo Ele é caveira, da calumena e cruza Ele é caveira, da porta do meu terreno Ele é caveira Ele é caveira, quadrinho do campo santo Ele é caveira, da calumena e cruza Ele é caveira, da porta do meu terreno Ele é caveira Ele me diz que na alta madrugada É o dono da encurrilha, da batalha, do contente Prima seu ponto, a folha da pananeira Ele é caveira, do meu peito alano Ele é o eixo de um caminho diferente A calumena e o ambiente, o aglomena e cruzão Ele comanda a cemitéria e cruzinha E a sua cargaria dá vibra no meu coração Ele é caveira, quadrinho do campo santo Ele é caveira, da calumena e cruza Ele é caveira, da porta do meu terreno Ele é caveira Ele é caveira, quadrinho do campo santo Ele é caveira, da calumena e cruza Ele é caveira, da porta do meu terreno Ele é caveira Não tenha medo, de falar com esse outro Não se assuste com seu nome, nem seu jeito de andar Peça pra ele, do portão da sua casa E cruza a calumena e escada Ele vai lhe ajudar Porque depois que tu fizer a tal viagem Tu fizer a tua passagem e a matéria aparecer É nessa hora que não dá pra fazer nada Mas me vira bem ou quem é que vai te receber Ele é caveira, quadrinho do campo santo Ele é caveira, da calumena e cruza Ele é caveira, da porta do meu terreno Ele é caveira Ele é caveira, quadrinho do campo santo Ele é caveira, da calumena e cruza Ele é caveira, da porta do meu terreno Ele é caveira A noite traz mistério Como brilha o luar Cargalhada anuncia Que ela vai chegar A noite traz mistério Como brilha o luar Cargalhada anuncia Que ela vai chegar Pulambo, pulambo Vem florir meus caminhos E retire os espinhos Pra que eu possa caminhar Eu sei que preciso ser forte Mas eu quero ter a sorte De você me ajudar Eu sei que preciso ser forte Mas eu quero ter a sorte De você me ajudar Não vou desistir Não vou chorar Pois a vida é um desafio Que eu preciso enfrentar Maria Mulambo Deusa da magia Quero em cada passo Ter a sua companhia Maria Mulambo Deusa da magia Quero em cada passo Ter a sua companhia Linda mulher Linda mulher Linda mulher Não temo destino Pois em ti Eu tenho fé Linda mulher Linda mulher Não temo destino Pois em ti Eu tenho fé A noite traz mistério Como brilha o luar Que a galhada anuncia Que ela vai chegar A noite traz mistério Como brilha o luar Que a galhada anuncia Que ela vai chegar Pulando, pulando Vem florir meus caminhos E retire os espinhos Pra que eu possa caminhar Eu sei que preciso ser forte Mas eu quero ter a sorte De você me ajudar Eu sei que preciso ser forte Mas eu quero ter a sorte De você me ajudar Não vou desistir Não vou chorar Pois a vida é um desafio Que eu preciso enfrentar Maria Mulambo Deusa da magia Quero em cada passo Ter a sua companhia Maria Mulambo Deusa da magia Quero em cada passo Ter a sua companhia Linda mulher Linda mulher Não temo destino Pois em ti Eu tenho fé Linda mulher Linda mulher Não temo destino Pois em ti Eu tenho fé A noite traz mistério Como brilha o luar Que a galhada anuncia Que ela vai chegar A noite traz mistério Como brilha o luar Que a galhada anuncia Que ela vai chegar Maroê Maroê Pomojubá Salve Maria Mulambo Claro Eixo Salve Eixo Ventania Claro Eixo Olha gira no ar Gira no tempo Seu Ventania Vem no som do barra vento Olha gira no ar Gira no tempo Seu Ventania Vem no som do barra vento Eixo que trouxe Eixo que leva Seu Ventania Gira, gira e descarrega Eixo que trouxe Eixo que leva Seu Ventania Gira, gira e descarrega Olha gira no ar Gira no tempo Seu Ventania Vem no som do barra vento Olha gira no ar Gira no tempo Seu Ventania Vem no som do barra vento Eixo que trouxe Eixo que leva Seu Ventania Gira, gira e descarrega Isso que trouxe, isso que leva Seu ventania gira, gira e descarrega Olha, gira no ar, gira no tempo Seu ventania vem no som do barra vento Olha, gira no ar, gira no tempo Seu ventania vem no som do barra vento Isso que trouxe, isso que leva Seu ventania gira, gira e descarrega Isso que trouxe, isso que leva Seu ventania gira, gira e descarrega Eixo que trouxe, eixo que leva Seu ventania gira, gira e descarrega Eixo que trouxe, eixo que leva Seu ventania gira, gira e descarrega Lava seu eixo ventania Lá no eixo Eu convidei a dama da noite Para dançar o tango no salão Ela sorria quando o tango começava Ela chorava quando o tango terminava Ela chorava quando o tango terminava Eu convidei a dama da noite Para dançar o tango no salão Ela sorria quando o tango começava Ela chorava quando o tango terminava Ela chorava quando o tango terminava Lá 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 L Senhora Dama da Noite Rainha da Encruzilhada Senhora Dama da Noite Rainha da Encruzilhada O seu caminho é escuro Mas ela é iluminada O seu caminho é escuro Mas ela é iluminada O seu caminho é escuro Mas ela é iluminada O seu caminho é escuro Mas ela é iluminada O seu caminho é escuro O seu caminho é escuro O seu caminho é escuro O seu caminho é escuro